15ª Festa do Lambari em Porto Vitória Oferecimento Cressol, Texlar, Erva Mate Porto Vitória e Erva Mate Campana Nova RPI Pneus, Versa Prestadora de Serviços e Uninter 15ª Festa do Lambari em Porto Vitória E a gente veio aqui justamente para trazer a programação iniciando hoje E que segue ao longo deste domingo É isso mesmo, começou então a tão esperada 15ª Festa do Lambari A volta da Festa do Lambari O tempo ajudando, a nossa preocupação seria o tempo Mas graças a Deus hoje a previsão do tempo é muito bom Amanhã pode chegar a 34 graus Então a festa começou muito bonita, o tempo ajudando Então já começou a festa aí, presença das autoridades Daqui a pouquinho começa a parte da tarde, treino de Velocross Ainda tem muita programação boa para toda a tarde e a noite também O barulhinho das motos significa que tem competição de Velocross? É isso mesmo, o pessoal já está se arrumando aí, o pessoal chegando Vários pilotos chegando de fora, toda a região Já estão chegando na Festa do Lambari Para logo à tarde começar o treino livre E amanhã fazer as provas Então a partir das 8h30 da manhã Também uma programação de entretenimento Com música aí, Lambari presente? Ah, o Lambari não poderia faltar, né? Muita música, muita gastronomia O Lambari principalmente Então o pessoal vai estar vendendo aqui Durante a tarde, vai ter a partir das 5h da tarde A tradicional Feira da Lua Promovida pelo Provopar, a tradicional aqui em Porto Vitória A gente conseguiu trazer para dentro da Festa do Lambari Então às 5h inicia Vai ter presença então aí Da dupla sertaneja Gerson e Gustavo Animando a Feira da Lua E logo depois bailando com o grupo Jeitão Campeiro Que vai até a meia-noite Mais ou menos 11h30, meia-noite Para encerrar a festa Neste domingo as motos Mas também mais coisas ainda É, tem muita atração legal Muita coisa legal De manhã já inicia então as provas de Velocross Durante o meio-dia tem o almoço tradicional de churrasco Com leitão, salada, maionese, pão Então vale a pena você ir para cá Na tarde tem João Luiz Correia Animando a tarde dançante E depois Grupo Mahá Para finalizar a festa Tá aí então 15ª Festa do Lambari Aqui em Porto Vitória Vem para cá você também Nós estamos aqui dando esse apoio Porque sem dúvida Muito importante para toda a região 15ª Festa do Lambari Diretamente de Porto Vitória Para você E aí